E mais um suspeito foi preso pelo envolvimento naquele triplo homicídio que vitimou uma família de Olímpia. Isso foi no ano passado. Detalhes na tela. O homem de 39 anos foi preso em uma propriedade rural em Pedranópolis, próximo a Votuporanga. O nome dele já vinha figurando na lista de suspeitos, na nossa investigação, e foi corroborada depois da prisão do primeiro suspeito, que apontou ele como um dos autores do crime. Ele estava programando a fuga dele para o estado de Minas Gerais, hoje pela madrugada, por volta das 5 horas da manhã. Ele iria se deslocar para lá para tentar se ocultar das investigações. Ao ser interrogado, o homem negou participação no crime. Ele passou por audiência de custódia e foi encaminhado para a cadeia pública de Catanduva. A polícia ainda não pode dar detalhes da participação de cada suspeito no crime, que aconteceu no dia 28 de dezembro, no ano passado. Os corpos de Anderson Marinho, de 35 anos, Mirelle Tofaletti, de 32 anos, e a filha do casal, Isabelle, de 15 anos, foram encontrados pela polícia em um canavial em Votuporanga, no dia 1º de janeiro. Segundo o delegado, outras pessoas podem ter envolvimento no triplo homicídio. Há muita prova ainda para chegar para a gente, de pedido que nós fizemos para as justiças. E há sim suspeita de participação de outras pessoas, mas ainda vai ser tudo documentado no decorrer das investigações. Muitos detalhes ainda sobre esse caso e a gente, claro, que segue acompanhando o decorrer das investigações. Muitos detalhes ainda sobre isso. Muitos detalhes também sobre isso. Muitos detalhes alguns dos teus.